Sou pra quem vai sair a chamar Então, pra quem se escolher Você deve saber Quando me amar Me transformar Sou me ensinada de novo Nada sem ver Então eu te esqueci Não fiz a verdade Pra que o solidão Que nem de mais eu não estou Pra não me enganar Eu me perco, eu me perco Eu me coloco, eu me perco Eu me perco, eu me oro Pra que você me perco Porque você não mora Cada vez O sol da minha imagem Foi a verdade E me amar Se eu não me perco Nós temos a viagem Quando você me ver Eu vejo assim Outra vez aquela chama Então, pra quem se escolher Você deve saber O quanto me amar Eu não vou te lá Tchau Obrigada Tchau Tchau Tchau